Chutou em gol, tira André, André sempre de goleiro E eles não cansam, lá vem Diogo de novo, acabaram Lá vem André, eita furou, entrou Marquinhos, saco Lá vem André de novo Chutão para o alto Lá vão os três, dominou na cabeça, Marcos Vai pela ponta direita Vem os dois Driblou, eita, agora chutaram para trás Não cansam, lá vai ele Marcos e Marcos Correndo para o gol adversário, que é um gol que não tem goleiro Chutou para a lateral Vai bater o lateral Marquinhos, bateu para ele mesmo Lá vem Marquinhos, correndo, eita, entrou o Diogo no meio Chutaram para fora Eles não cansam, rapaz, impressionante Olha o Marcos, Marcos era fortão Lá vai Diogo, tocou Sai do gol André O que aconteceu agora ali, foi falta? Falta da entrada da grande área Com barreira, ih rapaz, vamos fazer barreira Falta com barreira Vamos ver o que vai dar isso aí Ih, saiu jogando Que figura Tá bem ele aí agora O André vai dar tiro de meta Ai, meu Deus, cadê esse som? Vai o André para o gol de novo Girou a camisa Durante o jogo Marquinhos, saco Bola na trave agora O Diogo já tirou a camisa também A camisa estava picando Estava picando Em vez de pinicando Lá vai o André Tiro de meta de novo Vem Marquinhos Marquinhos, sua conga De onde é que? Chutou pra fora Ai, meu Deus O Marco nessa altura do campeonato Saiu de campo Foi beber água Ela vem os três sem camisa agora E o André não cansa de chutar a bola pro alto Eita, ferro Não é mole não Vai Marquinhos, Marcos Dominou Passou pela ponta Vai sair com o mole tudo Vai até a linha de fundo E chutou em gol Vai bater o tiro de meta André Bico pro alto Eita, ferro Lá vamos os três Pênalti Correu Quem vai bater? Diogo Saco Marquinhos Para fora Agora é o Marco Ah, estão batendo pênalti agora Rapaz Botou a areia lá Ajeitou Ih, o André já foi lá brigar Empurrou 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 Foi atrás do Marquinhos Derrubou o Marquinhos Lá vai Marcos Lá vai Marcos Bicuda Lá vai Marcos Correu Marcos Correu Marcos Ajeitou a bola Correu Marcos Diogo já sentou em campo Tá cansado Lá vem o André lá Correu Marcos Saco Saco A cara do Marcos Eita, ferro Eita, ferro Eita, ferro Eita, ferro eita, ferro Eita, ferro